O ano passado foram sepultadas 525 pessoas, só no cemitério municipal, né? Sim, também tem os cemitérios distrito, que aqui tem dois grandes hospitais que morrem muita gente, às vezes levam pra fora, então atendem a população da região inteira. Então, se for contar a todos que morreu, não tem como eu te passar. Os que foram sepultados no outro cemitério, mas aqui no nosso, aqui no municipal, foi 525 pessoas. Conte um pouco da história do cemitério local. O cemitério aqui, pelo conhecimento que eu tenho aqui, ele está desde 1915, né? Foi sepultado a primeira pessoa, 14 de maio de 1915. A primeira foi a doutora Joana Estrela Pimentel, aproximadamente de 34 a 35 mil pessoas. O cemitério hoje, ele já está, deve estar, isso é, daqui a alguns dias, vai ser necessária a construção de novo cemitério? O cemitério já está sendo construído um outro particular, né? Mas, porém, esse cemitério nosso aqui já está, bem dizer, cheio, mas a área nova aqui foi aberta na parte nova, do lado de baixo ali, então ali eu acho que ainda há uns 6 a 8 anos com as renovações, né? Porque a pessoa às vezes enterra um parente aqui, mas a prefeitura empresta o terreno para 3 anos. Então empresta para a família ter 3 anos para juntar o dinheiro e estar comprando. Então se não comprar, aí volta para o município, aí nós reutiliza e usa ele de novo, para estar sepultando outra pessoa, senão o cemitério enche rápido e ninguém compra, e fica, aquele negócio que você mesmo sabe, não tem jeito, né?